O carnaval invadiu O meu viver invadiu As ruas do Rio de Janeiro Invadiu as ruas do Salvador Invadiu as ruas de São Paulo Fez festa em Curitiba E porca alegre Fez todo mundo O ar luciará E em Pernambuco Alegrão O nordeste inteiro E sacudiu o norte Mas manchou mesmo Foi Cuiabá E bonito Campo Grande E Londrina O carnaval O carnaval Invadiu o meu quintal Fez o meu viver O nordeste inteiro O nordeste inteiro Amor O carnaval invadiu o meu coração Fez morada no meu quintal E cantou as canções mais doces De um feliz e alegre carnaval Onde todo mundo pode pular E brincar como criança na alegria Dessa dança que enche de alegria Quem pula a brincadeira Pelas ruas das cidades Sem se magoar Com a maior alegria fazendo A festa do povo Onde todo mundo pode pular E se criança Onde todo mundo pode pular Onde todo mundo pode pular Onde todo mundo pode pular O carnaval jamais diz adeus Ele tem o meu amor O carnaval jamais diz que se foi Ele tem o meu carinho Quando estou sozinho Ele é o meu carinho Quando estou com vocês Ele é o meu presente O carnaval jamais diz que se foi 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 meu pé Diz 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 Miss Liz Baby Diz 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 Miss Liz Baby O carnaval Não faz bem Pra solidão Ele é Um desejo Do coração O carnaval Não faz bem Pra tristeza Ele é Um desejo De fineza O carnaval O carnaval Começou E nunca Terminou Ele nunca Ele nunca De seu Deus Ele nunca De seu Deus O carnaval O carnaval O carnaval Não faz bem Pra quem Tem inveja Ele é Um desejo Que faz Cantar E sorrir O carnaval O carnaval O carnaval Começou E nunca Terminou Ele nunca Diz O carnaval De seu Deus De seu Deus Comme Antônio De seu Deus Il poder De seu Deus de key O carnaval Sim De seu Deus O carnaval passou na minha vida Como um cantador e seu violão O carnaval passou na minha vida Como um amor movido a paixão Os carnavais só trazem alegria Pra quem gosta de alegria Os carnavais só levam felicidade Pra quem gosta de felicidade O carnaval passou na minha vida Como um artista O carnaval passou na minha vida Como um cantador e seu violão O carnaval passou na minha vida Como um amor movido a paixão Os carnavais só trazem alegria Pra quem gosta de alegria Os carnavais só levam felicidade Pra quem gosta de felicidade O carnaval passou na minha vida O carnaval passou na minha vida Como um artista e sua obra-prima O carnaval passou na minha vida O carnaval é um país de gorda O carnaval é um país de gorda O carnaval é um país de gordura Em qualquer lugar Em qualquer momento Em qualquer momento Em ocasião Onde a felicidade A alegria E o amor de criança Festejado com toda alegria de criança De qualquer que qualquer um dispõe Por amar a vida e a alegria Por amar o amor e a felicidade do rei Por amar a vida e a alegria Por amar o amor e a felicidade do rei Por amar o amor e a felicidade do rei Por amar o amor e a felicidade do rei